Deixa a mamãe filmar, filho. Olha lá, você tem que ir lá. Fala pra mamãe, caixinha. Olha lá, a mamãe, a mamãe, a mamãe. Olha lá, a mamãe. Olha lá, a mamãe, a mamãe, a mamãe. Olha lá, a mamãe. Olha lá, a mamãe. Ainda não tem o tempo, daqui tem 10 minutos para dar, eu vou colocar. A gente está descendo aqui a escadaria do Parque do Caracol para ir ver a Cachoeira do Caracol. São 700 e tantos degraus, o equivalente a um prédio de 44 andares. Assim, descer a gente desce, subir é uma outra história. Como assim não é aqui? Não é aqui, então subo daqui para agora. Olha isso. Olha lá, faltam 420, João, acho que eu não vou descer mais não. São 771 degraus. Sobre o Caracol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.